Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Após muita emoção, no último final de semana, hoje está acontecendo a entrega das equipagens e também das premiações dos times campeões. Nós conversamos com alguns representantes dos times que nos falaram a emoção em receber as equipagens e também a expectativa para os próximos campeonatos. É um sentimento de gratidão, que a gente lutou, chegamos entre as quatro primeiras, infelizmente não conseguimos, mas fica a lição para o próximo ano. O que tem que melhorar, o que tem que mudar para que a gente consiga ser campeão na próxima etapa. E a entrega das equipagens com certeza vai dar um gás a mais para a galera. É, de certa forma é um incentivo, entendeu, para a equipe e será bem-vinda esse material, entendeu, terá bom uso lá na equipe do Coelho. Estamos muito felizes, né, Santinês que estava com o esporte esquecido, voltou agora parece que com força máxima. A tendência vai ser sempre de melhorar, né, juntou, uniu os bairros para essa competição. Não, porque era uma coisa que estava faltando na cidade, era a valorização do esporte, né. Mas agora estamos na mão aí do João Paulo aí, nosso secretário de esporte, e ele está fazendo um belo trabalho. Espero que continue assim. E a expectativa para os próximos campeonatos? Estamos aguardando aí, né, os próximos convites aí para os próximos campeonatos, né, mas com fé em Deus a gente vai vir mais forte. E vamos em busca desse título, que é o nosso sonho, né, ser campeão. Em seu discurso, o prefeito municipal Felipe dos Pneus estava muito empolgado e contou sobre a satisfação em fazer parte desse campeonato, que com certeza vai reviver o esporte na cidade. Hoje é aqui um momento de comemoração, de alegria, de saber o quanto nós estamos buscando incentivar o esporte santinês. Nós sabemos a raiz do esporte que a nossa cidade tem e a gente quer resgatar, trazendo alegria para os simpatizantes do esporte aqui em Santinês. Hoje nós fazemos a distribuição de 30 equipares aqui no nosso município. Qual a expectativa para os próximos campeonatos? Nós iniciamos o campeonato, fizemos mapeamentos de times por bairro, gerando competição entre si. E na final a gente pôde ter a emoção, saber o quanto é importante o esporte em Santinês, vivendo a alegria das crianças, dos simpatizantes dos jogos, gerando renda para quem está vendendo água mineral, refrigerante. E a gente vai buscar mais ainda incentivar essas competições aqui em Santinês.